Ok, vamos a uma receita super original. Eu descobri recentemente que o Guarujá, a Ilha do Guarujá, é o maior produtor de chuchu do Brasil. Olha só que novidade, não sabia. Tenho até aqui, já estou me preocupando, me preparando para ir conhecer a região de plantios que é lá para o lado do perequê bertioga. Ok, então nós vamos fazer uma receita daquele tipo saia justa, água no feijão. Chega a visita, você tem que aumentar a quantidade de comida e você não tem muito tempo para fazer isso. Está aí uma dica maravilhosa. Ou então bate aquela fome gigantesca, não tem nada pronto, não dá para esperar, você quer chutar o pau da barraca. Vamos lá, vamos fazer um marinado, um prensado cruzido com as mãos e essa do chuchu é uma opção bem bacana se você tiver chuchu em casa, se tiver na época do chuchu. Então o que eu fiz? Eu peguei o chuchu, só cortei ele ao meio, tirei um pouquinho daquela resina, tirei aquela semente e usei um mandolim. No caso eu usei um mandolim manual. Chuchu é um alimento que tem muita água, se você fizer qualquer processamento elétrico, ele vai virar uma manteiga, não dá certo. Então se você não tem um mandolim, você pica em dedinhos, em cubinhos na sua tábua mesmo. Ou se você tiver um mandolim, o ideal é esse tipo aqui, que é na forma de dedinhos. Olha, ele fica assim, os macarrõezinhos, uns dedinhos. É uma lâmina legal para você estar preparando. Não rala demais porque ele vira uma manteiga. Então toda vez que nós vamos marinar um alimento, que nós vamos processar com as mãos, cruzinhar com as mãos, a técnica está aqui no rodapé do vídeo, é uma técnica muito importante. Depois dos sucos, é a mais importante da culinária viva. Você tem que processar o alimento para aumentar a área de contato dele com os elementos que você vai usar para cruzinhar. Que no caso sempre é o limão e a opção salgada é ou um sal, um sal mineral, um sal integral, um sal marinho. Ou então, se você tiver de boa qualidade, um missô ou então um molho shoyu. Mas sempre de boa qualidade, no rodapé do vídeo eu indico boas opções, bons fornecedores desses fermentados de soja na opção orgânica ou em opções que são mais saudáveis. Então eu vou usar o sal, que é uma forma de cozimento químico. Vou usar o limão, que é o cozimento químico, e vou usar as mãos, que é um cozimento com os dedinhos, com as pontinhas do coração. Aqui eu já coloquei o elemento que eu vou cozinhar, que é o chuchu. E depois que eu cozinhar, aí sim eu vou integrar outros dois ingredientes que são especiais nessa receita. Você pode preparar o chuchu só assim e comer o chuchu como ele fica. É maravilhoso também. É inclusive inesperado. A maioria das pessoas nunca comeram chuchu cru e não tem noção da delícia que é. Mas aqui na nossa dica de hoje, nessa receita, eu vou colocar dois ingredientes exóticos, que são a maçã verde, que poderia também ser um caqui maçã, um caqui maçã ou então uma batata yacon. Mas a maçã verde é especial porque ela traz aquele ácido, aquela textura bem firme. E vou usar também amendoim germinado, que aqui no caso eu estou usando amendoim cavalo, que eu tirei a pele. Dou só uma quebrada na lâmina S do processador. Mas se você não quiser sujar seu processador ou não tem o processador, põe dentro de um pano de prato, dá umas marteladas, dá uma quebrada, porque a ideia é que seja um amendoim levemente quebrado, não inteiramente quebrado, porque ele vai também entrar nessa brincadeira de sabores e texturas. Então vamos começar marinando ou prensando o chuchu, esse preparo. Cuidado, não ponha muito limão, não ponha muito sal, porque senão você vai passar do ponto. A ideia do alimento cozido com as mãos, cruzido com as mãos, não é ter gosto ácido nem exagero de salgado. É só usar esses ingredientes para ajudar no cozimento químico do alimento, ok? Então põe pouquinho e no final você dá uma provada para ver se ficou de bom sabor. E aí você vem com as mãos, pontinha dos dedos, sem anéis, unhas curtas, porque é um trabalho assim bem xamânico que exige higiene. Se for só para você, você que sabe, mas quando você faz para muitas pessoas, é importante que não tenha anéis, unhas sem pintar, unhas curtas e tudo muito limpo. E aí você vai simplesmente fazendo esse tipo de operação, facilitando o contato dos alimentos processados com o sal e o limão. Sempre num pirex. Nada de plástico, tá gente? Nós estamos cada vez mais eliminando os utensílios plásticos da nossa vida. E aí você vai fazendo esse tipo de procedimento, sempre o pirex bem maior para você ter facilidade de movimento. E a maioria das pessoas perguntam por quanto tempo. E eu digo, ah, é bem pouquinho. É 30 segundos, 40 segundos. Vai depender da textura do alimento. Se for um brócolis, uma couve-flor, que são mais duros, demora um minuto. Mas um chuchu, um pepino, uma abobrinha, é muito rápido. No meio do caminho a gente tem o repolho, repolho roxo, repolho branco, couve, enfim, o que mais? A berinjela. Então assim, ele varia entre 30 a no máximo 90 segundos. Mas também tem a questão do gosto pessoal. O ponto final, normalmente eu chamo de alavanca. Você faz esse tipo de movimento, ó. E aí, você prova, aproveita para ver se está na textura do cruzimento e se está bom de limão, de sal e tudo mais. Como eu tenho bastante experiência, para mim o sal e limão estão perfeitos e o tempo também está perfeito. Aí sim, eu vou colocar os demais ingredientes. Eu vou colocar a maçã e o amendoim, eu vou dar primeiro uma quebradinha aqui na lâmina S. Perfeito? Não. Faltou um pouco porque ele está muito vazio. Faltou um pouco. Eu gosto de quebrar médio, para as pessoas que nunca comeram esse prato, não fazem ideia que isso aqui é um amendoim, elas ficarem tentando descobrir do que se trata. Se o amendoim estiver inteiro, as pessoas vão descobrir, né? Rápido, só olhando. Então, dá uma quebrada básica, não deixa ficar miudinho, mas também não deixa ficar muito inteiro. E aí, você coloca o amendoim. Pode ser uma castanha do Pará, pode ser outras sementes, tá? Mas tem que ser uma semente que fique com essa firmeza de crocância. Aí, você finaliza, se quiser, colocar um pouquinho de folha mais, um verde mais escuro, para dar uma composição de verdes, porque fica tudo bem em tons de verde. E está pronto o nosso prato. Aqui, a maçã, ela ficou um pouco graúda. Eu gosto dela um pouco mais miúda, mas o meu contra-regras é, picou um pouco maior. Mas tudo bem, também é legal. Você, aos poucos, vai descobrindo a melhor forma dele ser, dele agradar e tudo mais. Está pronto o nosso chuchu, cruzido com as mãos. E acompanhado de maçã verde picada e amendoim cavalo germinado. O que vai dar um monte de experiências sensoriais de crocância, de sabores exóticos misturados num prato só. Ainda por cima, com um alimento que você nunca comeu cru. Chuchu cruzido com as mãos. Está aí a nossa dica de hoje, da cruzinha prática doce limão. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!